E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como vai meu final de ano E o seu, como que vai? Mas roda a vinheta aí e eu já venho para continuar esse papo Pois bem pessoal, final de ano, várias portas se fechando na minha cara, pá, se fechando né O que eu quero dizer com isso? Contratos de assessoria que eu tinha e ganhava um valor fixo mensal A pessoa simplesmente deixando de pagar e eu já cobrando, cobrando, cobrando e não adiantou nada Então minha última ação agora do ano foi entrar com uma execução de honorários Contra uma determinada empresa né Outro cliente que sempre pagou também honorário fixo de assessoria durante todo mês Eu tenho a impressão que ele vai me abandonar Porque marcou uma reunião agora para o final do ano Então acredito eu que vou perder esse também E não é por falta de interesse da minha parte ou algum relaxo meu não É porque ou no caso da empresa, a empresa está meio que falindo, está meio que fechando Por motivos particulares deles, mas eu acho que é errado deixar de pagar o advogado E o outro caso do cliente é porque, sei lá, não tem interesse, está pagando por um trabalho que não está utilizando Então a gente, vou ter que analisar, vou ter que conversar primeiro para ver o que acontece Do meu emprego eu já falei né, que eu saí de um emprego ao qual eu ficava praticamente maluco todo dia E estou em um outro que eu tenho paz Mas por outro lado eu ganho metade do que ganhava no outro Então aconteceu tudo isso nesse final de ano comigo E... Mas engraçado que eu não estou triste, chateado, preocupado Porque mal ou bem está entrando trabalho por fora Então estão entrando clientes por fora E... Eu tenho certeza que 2020 vai ser melhor A gente tem que manter esta certeza De que 2020 vai ser o meu ano O seu também Vai ser um ano de ouro Olha que número lindo 2020 Eu nasci no dia 20 de maio Eu considero o número 20 como meu número de sorte Então 2020 né É o 22 vezes, é um ano de ouro Na minha opinião E eu tenho certeza que vai ser bem melhor Para mim e para todos nós Né Inclusive estava vendo a previsão do tempo É... Do clima tempo aí E disseram que esse verão ele vai ser mais ameno Ele vai ter mais chuvas e temperaturas amenas Ou seja Eu acho que o nosso planeta também está precisando dar uma resfriada né E a gente teve um período que quase não teve chuva As represas não se recuperaram até agora Então quem sabe agora nesse verão Se recupera aquilo que perdeu né Em chuva, apesar de ser chata Principalmente para a gente Né Que usa terno e gravata Cai uma gota de água aqui Que faz isso aqui Parece que você está inteiro molhado Né Mas a chuva é necessária E a gente precisa dela E a natureza muito mais Né Olha que papo ecológico Culto né Neste vídeo Mas é isso aí pessoal Então vamos ter boas vibrações E ter certeza que dias melhores em 2020 Virão por aí Tá bom E até o nosso próximo vídeo Um grande abraço Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho